Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje é dia de receber cá em casa e eu vou preparar uma mesa de aperitivos, de coisinhas boas, de petiscos e espero que vocês gostem. O dia estava de chuva, mas isso não impede de cozinhar. Eu comecei por preparar a mesa, eu preparei a mesa com uma toalha branca, coloquei um individual e ali estão os meus pratos novos, que eu gosto muito. No guardanapo tem as argolas de guardanapo que eu já fiz aqui no canal, comprei estas borboletas que tem uma molinha e eu coloquei na própria argola do guardanapo. Fiz uns pequenos arranjos para a mesa, num frasco de doce e fui ao jardim e trouxe ramos de cedro e um raminho de azubinho. Ficou assim bem bonito. A mesa ficou simples, mas eu achei que ficou elegante e bonita. Nós éramos dez, só não coloquei os individuais na ponta da mesa porque não cabiam. Então, o que é que eu preparei para os aperitivos? Eu estou a fazer ali tipo umas cestinhas com massa. Eu usei massa quebrada de compra e eu fiz ali, dei um jeitinho. Ficou assim, mais ou menos, tipo umas cestinhas e foi ao forno, uns 10, 15 minutos. Entretanto, estou a fazer um paté de atum. Eu juntei ali atum, a lata quase inteira, cebola, pimento, maionese e um pouco de mostarda. Isto é a gosto. E bati tudo no liquidificador. Leitei sal, a gosto. Se não quiserem, não precisam de deitar sal. Eu gosto muito de paté de atum. E o atum que sobrou da lata, eu juntei-o agora ali no resto da massa. Já estão as minhas cestinhas. Ficaram assim, mais ou menos. Mas dá um jeito. E agora vou colocar o paté dentro das cestinhas. Ficou assim, então, uma entrada bem saborosa e bonita também. Preparei uma tábua de queijos. Eu usei o queijo gouda, o queijo brier, o queijo camembert e um queijo flamengo normal. Ficou assim a tábua. Coloquei também ali um potinho com azeitonas. Os queijos é sempre uma boa opção. Eu, pelo menos, adoro queijo. Tem ali argolas de pota. Foi de compra. Eu comprei-as. Aqui também é tomate, rodela de tomate com queijo mozarela. Tem ali um misto de bolinhos, rissóis e croquetes. Claro que eu comprei isto tudo. Não tinha tempo de estar a fazer. Tem crepes chineses. Tem ali alguns frios. Coloquei batatas fritas. Eu fui preenchendo a mesa. E também fiz mini pizzas. Mini pizzas é uma boa opção. Já tenho aqui no canal várias receitas de pizza. Ficaram ótimas. E além de ficar uma mesa bonita. Eu também fiz ali pão com alho. Coloquei a assar. Comprei já pronto. Também fiz moelas. Estufei moelas. Também está a receita aqui no canal. E ficou uma mesa bem recheada. E bem bonita. E muito saborosa. Só com coisinhas boas. Tinha ali umas tostinhas. Também para acompanhar com o paté. A sobremesa. Tinha fruta. Abacaxi. No próprio abacaxi. Eu cortei o abacaxi a meio. E coloquei lá o abacaxi. O bolo. Que é o bolo brigadeiro. Também está aqui a receita no canal. Era o aniversário do meu marido e da minha cunhada. Bavé de limão. Que é a receita bem num dos próximos vídeos. Senão ficava aqui muito grande. Mas é delicioso. Todos gostaram. Tanto das sobremesas. Como dos aperitivos. Dos petiscos. Disseram que estava tudo muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E vimos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.